A UFSM abriga mais de 25 mil alunos. Para mantê-los na instituição, diversas estruturas são criadas para que eles sejam assistidos em todos os sentidos. Atendimento psicológico, alimentação balanceada e barata e moradias, como esta, são alguns dos recursos que a Universidade Federal de Santa Maria reserva para assistência estudantil. Assistência estudantil é essa, que é uma das principais pautas da atual gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Então, a posição do DCE em relação à assistência estudantil hoje na Universidade é no sentido de ampliar o que hoje a gente tem, que é a Casa do Estudante, que é o RU. Entendendo que a gente também tem que avançar em outras pautas, como a questão da saúde, como a questão do atendimento odontológico na Universidade, como a questão também das crianças, da questão das creches, o direito das crianças moradoras da casa a acessar a creche universitária, assim como também a própria ampliação das bolsas e a conversão dessas bolsas, que hoje são bolsas de trabalho, em bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje, a posição do DCE em relação à assistência estudantil tem sido na garantia da ampliação do que hoje já existe como política permanente, assim como também a ampliação desses direitos, que é garantido pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil. Dos 3.557 alunos que recebem o benefício socioeconômico, muitos moram na Casa do Estudante Universitário, um dos espaços mais ricos no desenvolvimento deste debate. As casas são coordenadas por diretorias, escolhidas pelos próprios alunos. A preocupação nossa que a gente está levantando agora é quanto à estrutura da Casa do Estudante, que os prédios são bem antigos, eles são da década de 60, alguns, quando começou a universidade já tinha alguns prédios da Casa do Estudante hoje. Então, tem problemas estruturais, por exemplo, infiltrações, tanta questão da parte elétrica, parte hidráulica, são problemas que são recorrentes nesse curto-circuito, enfim, e até uma sobrecarga desse sistema por eletrodomésticos que hoje se tem, que o pessoal traz para os apartamentos, que antes, quando foi planejada a Casa do Estudante, até pela época em que se construiu, não se tinha esse uso, não se tinha previsto esse uso. Então, são questões desse tipo que são uma problemática hoje. Outro problema agora, que está causando preocupação, é que com essa nova política de assistência que a UFSM está lançando, com abertura ao SISU, a gente está prevendo uma grande demanda, uma demanda ainda maior pelas vagas que a gente tem na Casa do Estudante. Então, tem uma questão quanto a isso, será que vai ter vaga para todo mundo? Porque hoje, já, com o pessoal que vem pelo PES, pelo processo da universidade, pelo processo seletivo, a gente já é uma preocupação para alocar essas pessoas. As pessoas ficam provisoriamente na União Universitária e está se tendo uma dificuldade em alocar essas pessoas em razão dessa insuficiência de vagas. Não insuficiência, mas poucas vagas e até uma questão de convivência mesmo com os moradores e se falar com os moradores. Então, está se tendo essa problemática de alocar esses moradores que chegam agora. E o que nos preocupa é como a gente vai fazer com uma demanda maior, com uma demanda com ainda mais pessoas chegando, com essas, enfim, SISU e tal, esses novos programas de adesão ao ensino superior. Eu não teria condições de ficar em Santa Maria se não fosse sem estudantil, porque eu não teria condições de, sei lá, alugar um apartamento ou então pagar refeição, o preço integral, que a gente tem o preço reduzido, né, com benefício socioeconômico. E, para mim, é essencial. A assistência estudantil da UFSM é essencial para mim estar mantendo o meu curso de graduação. Se não fosse o programa de assistência estudantil, eu não teria condições de permanecer na universidade. Para debater mais sobre o tema, o DCE está organizando, nos dias 25 e 26 de setembro, o primeiro seminário de assistência estudantil da UFSM. O DCE está puxando, junto com as diretorias das casas, a jornada de lutas pela assistência estudantil, que é uma jornada que está sendo mobilizada principalmente pelos moradores da casa hoje, né, que as resoluções que regulamentam tanto a moradia quanto o benefício socioeconômico estão em processo de reformulação, né, em votação no conselho universitário. Então, essa jornada, ela iniciou muito desse movimento das moradias para debater as resoluções, né. Então, que vai ter uma assembleia essa semana, sexta-feira agora vai ter no conselho universitário a votação, né, dessa nova resolução da moradia. Então, a gente está fazendo assembleias na casa de estudante, nos prédios da casa, com os moradores, para reformular essa resolução. E a jornada também muito iniciou disso, né. Então, para além disso, a gente também quer fazer uma assembleia dos bolsistas, né, da universidade, para debater a questão da bolsa, principalmente as bolsas PRAE, né, para poder discutir o modelo dessa bolsa que hoje a gente considera ilegal, porque ela não está dentro da lei de estágio, acaba sendo um dinheiro que vem do PNAIS e que está sendo distribuída para trabalho dentro da universidade, né. Resta ainda saber o que o setor que mais lida com o assunto, a pró-reitoria de assuntos estudantis, tem a dizer sobre o tema no momento. No momento, é com você, Caio. Olá, está começando mais um Vida e Atitude, diretamente da TV Campos. No programa de hoje, falaremos sobre as políticas de assistência estudantil dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Para comentar o tema de hoje, a nossa entrevistada é Jane Dallacorte, pró-reitora adjunto de assuntos estudantis. Como vai, Jane? Tudo bem, Caio. Prazer tê-la aqui no programa. É, o prazer é nosso. Eu acho uma oportunidade da pró-reitoria de assuntos estudantis de estar falando sobre a questão da assistência estudantil. Um tema que hoje é tão relevante dentro da nossa instituição. Ótimo. Vamos começar o programa, Jane, hoje ouvindo umas falas de alguns alunos aqui do campus da Universidade Federal de Santa Maria que utilizam, fazem uso da casa do estudante. Ok? Eu acho que está funcionando bem até o momento. Por mim, eu não sinto falta de nenhuma coisa. Talvez a internet, né? Que todo mundo é um grande problema da casa estudante. Fora isso, eu acho que nenhum problema. Ah, Jane, então dando continuidade, não é? Qual é a tua opinião sobre a política atual da Universidade Federal de Santa Maria na questão de assistência estudantil? Bem, Caio, eu acho que falar de assistência estudantil na Universidade Federal de Santa Maria, eu acho que é importante a gente buscar um pouquinho da história da nossa universidade. Com o nosso reitor fundador, que quando já em 1963 fundou junto com a universidade uma casa de estudante com 18 vagas. Então, ele já pensava nas questões da assistência estudantil. E teve, inclusive, uma visão muito além do seu tempo de construir quem está mais anos na universidade e vem acompanhando isso, a construção daqueles esqueletos de casa de estudante. Porque ele sabia que não teríamos recurso na época para completar aquelas vagas, mas que seria preciso ir àqueles blocos da forma como foram erguidas os esqueletos, que a maioria das pessoas que estão há mais tempo na universidade conhece, das casas de estudante, elas foram transformadas nas vagas de hoje. Então, a política estudante na universidade vem de longa data. Vem desde que a universidade nasceu. E hoje, como é que está essa política? Olha, a Universidade Federal de Santa Maria, com certeza, tem uma das maiores políticas de assistência estudantil do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Nós temos uma casa de estudante, só aqui no campus, nós temos em torno de 1.700 vagas de alunos moradores. Temos mais, em torno de 250 vagas na casa do centro, na CEL 1. Temos mais vagas na casa de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira, que está agora em fase de construção. Então, em relação, inclusive, ao que o acadêmico colocou ali, né, de que o estudante do curso de Geografia, de que ele não sente falta de mais nada na política de assistência estudantil, eu fiquei muito satisfeita com ouvir isso. Mas a política estudantil, ela seria só a construção de casas e moradia ou ela tem, abrange mais coisas? Não, é exatamente, deixa eu só complementar. Ele comentou, inclusive, a questão da internet. Que, só para fechar, eu acho o comentário do estudante. As casas de estudante, elas realmente não tinham internet. E ela já está em fase de conclusão, todos os apartamentos, inicialmente, neste ano, terão dois pontos de internet. E a casa do centro já foi, já terminou esse projeto e todos os alunos já têm acesso à internet. Já que tu puxasse esse ponto internet, né, Jean, qual é, assim, a relevância que tu vê da internet de boa qualidade dentro da casa dos estudantes? Olha, Caio, eu acho que o acesso à informação hoje, ela é fundamental para tudo. Hoje, praticamente, a gente não faz nada sem a internet. E principalmente para que o nosso aluno possa estudar, se relacionar, buscar artigos. Então, acho que cada vez mais nós, da Pró-Reitoria, estamos preocupados com isso e em melhorar. Nesse ano, como falamos, começamos com dois pontos. A ideia é que a gente complemente esses pontos para o ano que vem, na casa de estudante, por apartamento. Então, os alunos que têm apartamentos que têm dois moradores, terão dois pontos, um para cada. Mas também temos apartamentos com seis moradores, que terão só dois pontos. Então, esses terão uma complementação para o segundo semestre. E essa questão, né, já que estamos focando nisso, ela é uma exigência dos estudantes, faz parte de uma proposta de gestão. Como é que esse foco, esse olhar para a internet passa a ser uma preocupação, um investimento, uma realização? Olha, Caio, na verdade, isso é assim, a assistência estudantil é construída sempre com uma visão dialética. Quer dizer, tem a reitoria, a gestão que tem vontade de fazer, que é o caso da nossa gestão, que inclusive estava na proposta da gestão do professor Burma de socializar essa questão da internet, que todas as pessoas tenham acesso. Mas também sempre tem aquela força do movimento estudantil que faz, às vezes, a roda girar mais rápido. Então, eu acho que a gente também tem que se levar em conta, na própria questão da assistência estudantil da universidade como um todo, o papel do movimento estudantil. Eu acho que isso faz parte da própria história da nossa universidade. Certo. Vamos ouvir mais um pouco o que esses estudantes falam, esses moradores aqui do Céu 2, para a gente dar continuidade à nossa entrevista. Ah, eu acho que ainda falta mais... Ah, tem mais ainda... os estudantes ainda têm mais direitos a terem, né? Como uma melhor internet, melhoramento da internet para a casa, que não é das melhores. Alguns apartamentos, nem todos. A maioria tem boa manutenção, mas a maioria ainda precisa de reparos, né? E seria, acho que isso, porque o resto é bom até morar aqui na casa. Bom, estávamos avaliando, então, a participação dialética, como tu colocasse, na gestão, na reitoria, em demandas de estudantes, não é? Os estudantes. Como é que você está vendo hoje a integração desse processo? Olha, Caio, nós temos um bom relacionamento com o movimento estudantil. Tanto que estamos promovendo, agora, na próxima sexta-feira e no sábado, um seminário sobre assistência estudantil. Esse seminário, ele é de suma importância exatamente por essa conversa, com essa abertura do diálogo com os estudantes. Onde a pró-reitoria vai mostrar uma proposta de assistência estudantil para a universidade. E é isso, eu acho que é importante que a gente coloque que a nossa ideia é fazer uma proposta de assistência estudantil para o FSM, não só dessa gestão, mas que ela seja completamente discutida e consensuada com os alunos. Para que nós possamos encaminhar ela ao conselho universitário, independente de que gestão esteja aqui na universidade, ela realmente venha a ser garantida os direitos dos alunos, como assistência estudantil. Uma política estudantil institucionalizada. Institucional, é uma para o FSM. Então, essa é a ideia de que, a partir desse diálogo, que nós temos bastante com os alunos, a gente tem um ótimo relacionamento com o DCE, casa de estudante. Procuramos trabalhar bastante com as representações estudantis. Focando um pouco a relação com os estudantes, Jane. Os estudantes são, na maioria, adolescentes. Cheio de sonhos, energias, muito esclarecimento político hoje, não dá para descartar. Como é que é fazer essa mediação, não é? Estar ali naquele lugar, onde a vontade é contemplá-los, obviamente, não é? Mas também dentro de um orçamento com um certo contorno, uma certa limitação. Porque há ideia também da gestão de fazer, atingir os resultados que há demanda estudantil. Mas, às vezes, tem períodos mais tensos e menos tensos, não é? Como é estar nesse lugar e fazer esse jogo, assim, no bom sentido, não é? Lidar com os dois lados. É um desafio diário, né? É um desafio diário, com certeza. Mas, assim, eu acho que é importante ressaltar que a nossa gestão não está preocupada só com a casa de estudante. Assistência estudantil é uma coisa muito mais ampla. E que, ao longo desse período, nós temos um planejamento de desenvolver um trabalho em outras áreas. Como dar um enfoque maior na questão de saúde, de cultura, de esportes. Porque não é só a casa de estudante, só o restaurante universitário, a bolsa para que o aluno... Não, nós temos um conjunto, né, de situações que nós temos que garantir o bem-estar, o bem-viver desse aluno aqui. Só para você ter uma ideia, Caio, veja só, nós temos em torno de quase 1.700 alunos que ficam aqui no campus, são moradores do campus. Nós temos hoje na universidade 1.700 alunos que moram aqui? Moram aqui no campus. Um contingente grande, né? É, em torno de 1.640 moradores do campus. Então, tu veja bem, isso é maior, é um contingente de pessoas maior que de muitas cidades. Então, e não tem absolutamente nada, não tem esporte, não tem lazer, a parte cultural é pouco. E o agravante disso é que são alunos em vulnerabilidade social, que não tem condições financeiras de ir ao centro da cidade, né, desfrutar das coisas que as pessoas que têm mais condições financeiras podem acessar pagando. Quando tu falavas, então, em política institucionalizada, política estudantil, tu estava falando exatamente nisso, de desenvolver propostas de que contemple também a vida social do estudante dentro do campus. Seria mais ou menos isso? Perfeito, exatamente. Essa política de assistência estudantil, ela vai trabalhar com eixos temáticos. Então, eixos temáticos que vão estar contemplados lá, desde a inclusão digital, que aí eu acho que vem a questão dos nossos alunos, que estão muito preocupados com essa questão da inclusão digital, mas também bastante essa questão de esporte, lazer, cultura, a própria política de assistência estudantil, que eu acho que a gente tem que trabalhar a política em si, pelo viés da cidadania, que a gente tem direitos e deveres também. Então, são vários eixos que nós vamos trabalhar. E dentro desses eixos, Jacinha, o que tu já poderia adiantar para nós o que está acontecendo? Fora a Casa do Estudante, que já há, é RU, não é? Sim. Olha, Caio, nós estamos desenvolvendo um projeto que é um espaço prae, que está sendo, vai ser lá na União Universitária, que vai ser um espaço cultural, onde vamos proporcionar para os nossos alunos aula de dança, aula de música, enfim, várias atividades ligadas à questão cultural. Aliado a isso, a gente fez algumas parcerias com a educação física, hoje os nossos alunos da casa podem, por exemplo, fazer natação na piscina. Então, algumas coisas, assim, estamos pensando, eu acho que junto com vocês, até do gabinete do reitor, nessa questão da saúde do nosso aluno, porque tem essa discussão de que a gente não tem uma unidade de saúde da prefeitura, que deveria cumprir com esse papel, mas também não podemos deixar de olhar esses quase 1.700 pessoas que residem aqui, que são completamente desassistidas, porque existe, eu acho que é um pouquinho de diferença quando se fala, porque na minha casa, se meu filho ficar doente, eu sou mãe, eu sou pai, eu estou presente. E aqui esses alunos não têm. Então, o socorro acaba vindo à praia. Então, acho que essa gestão também está preocupada com isso. É, Tuá, tu estarias dizendo, assim, eu acho que naquele papel de mediação, né, que também faz parte da pró-reitoria de assistente estudantil, um certo acolhimento, não no sentido paterno, materno, mas um certo acolhimento de que esse aluno se sinta seguro e assistido em suas demandas em diversas áreas, desde manutenção até próprio rendimento escolar, universitário, no caso. Eu acho que o acolhimento é assim, ó, é a grande mote da nossa pró-reitoria, é sempre buscar acolher o nosso aluno. Tanto que hoje, tu veja só, hoje nós temos, a gente procura dar um atendimento psicológico através de um plantão psicológico que a gente tem. Porque muitos alunos estão em crise, estão em surto, mas olha, a dificuldade de pessoal que nós temos pra isso, nós temos três psicólogos na universidade, né, e só temos dois hoje dando esse atendimento porque um está em licença de saúde. Então, procuramos exatamente fazer esse acolhimento para que esse aluno não se sinta desamparado. Junto com isso, tem nossos assistentes sociais.